Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com mais uma parte de Dragon Ball Fighters E lembrando que eu não estou comentando essa gameplay porque eu joguei no final de semana que deu de graça Então eu dei só o modo história aí para estar postando aqui no canal para vocês Então espero que vocês curtam a gameplay, se inscreve no canal se não for inscrito Eu ficando por aqui, até a próxima e fui! Ewa sana vada! Oi, 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 oi! Certo? 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 Estou rindo, oi, 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 oi! Certo? 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 Terto? Certo? Como assim, eu conseguimos ser o que você não conseguiu. Se eu preocupar a ouvir algo que você quer saber sobre isso... Então, eu vou te dar uma boa ideia. Eu sou o XVI. Eu sou o Red Ribbon no Brasil. Eu não posso ter tempo, mas não tempo. Eu vou te falar sobre isso. Você é o Friza, que é um universo que está ligado. Para você, você está em um corpo. Mas não tem nada de dizer, não tem nada de dizer, mas não tem nada de dizer. Então, você pode ver com você. Não é possível, mas isso é verdade. Se você quiser, você deveria ser um son悟空 para o seu corpo. Mas... Não, eu não me engano. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. Eu me engano. Mas... Eu não tenho a forma de voltar para o seu corpo. É... Eu... Você não está? Você está aqui, não é? Se você está ouvindo, não dá para o que você está ouvindo! Como é que... A vida de um homem que se despertou. A vida de um homem que me ouviria, mas... A pessoa que não ouve o que você não faz. Mas... A vida de um homem que se trata. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. O que é isso? Você é o inimigo. Você tem que ser um corpo de sua vida sobre o link. Você não pode deixar o seu corpo. Você não pode deixar o seu corpo. Ah, ah, ah. Não, não. Isso é assim. Você tem que ser feito. Agora, você tem que ser feito. Então, você tem que ser feito. Você tem que ser feito. A CIDADE NO BRASIL いや、ここで考えていても仕方ない 話を先に進めるぞ まっ、そんな馬鹿な 私は今、確かに攻撃をしまった それなのにどうして 一応言っておくが 中で暴れても状況は変わらない おとなしく諦めることだな 今の状況を打破する方法はただ一つ それは、そいつに肉体を操ってもらい 一つでも多くの戦闘を経験すること 操ってもらい? つまりこの肩に 私の体を好きに使わせろと まったく、笑えない冗談ですね あなた、菩薩としていない さっさと私に体を返したのなくば 私の手で、あなたを決しても構わないのですよ 外に影響を及ぼすことはできないようですが 今ここにいるあなたには どうでしょうね 私は散々待ちました もう我慢の限界を超えているのですよ 私はその男と話す必要があるのです さっさと引っ込みなさい まさかお前は Como é que você pode falar de novo? Eu não tenho certeza de falar de nada. Você tem que mandar o seu corpo para o seu espírito? Bem, tudo bem. Você não tem problema de falar rápido. Você não pode falar de nada. Então, faça. O que é isso? 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 Está tudo isso? A CIDADE NO BRASIL なるほど、ご自分の身の程はわけまいているようですね もう、申し訳ございません え、以前、フリーザ様の下で働いていたサイヤ人のナッパです ナッパ?ナッパ、そういえばそんな名前のサイヤ人もいた気がしますね ご無礼をお許しください 以前、お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので、気づくのが遅れてしまい おや、アメハ、この姿を見るのは初めてでしたか? しかし、自分の主人も見分けられないとは、あなたの忠誠心はその程度ですか? め、めそのない フリーザ様のためなら、たとえ死の中、水の中 その言葉に、嘘ありませんね? ならば、私のために存分に働いてもらいましょうか? それにしても、あなたセンスあるようですね もっと私の力を引き出せるようになれば、16号を尋問することもたやすいでしょう 当然です この所業に対する、けじめをつけさせる必要があります こんな雑魚地球人をリンクさせ、私を利用しようなの まさかとは思いますが あなたはあの男の言うことを、すべて信じているのですか? だとしたらか、甘すぎてヘドが出ますよ 奴の真意は分かりませんが なんか別の目的があるはずです 本来は、私ではなく あのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね あのサイヤ人? まさか、カカロッドのことか? 私にそのような口を聞くと ずいぶん偉くなったようですね お、いえ!誤解です、フリーザ様 これは、フリーザ様の中にいるクズに言ったのであって ま、そういうことにしておいてあげましょう ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です それ相応の働きができなければ、どうなるか、分かりますね もちろんです!精一杯働かせていただきます いい心がけです 期待していますね ご視聴ありがとうございました 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 おいし、わたしとともに来なさい そして、わたしのために働きなさい Você é o que você está aqui! Você está aqui! Você está aqui! Eu não estou em posicionada... Ele não está em posicionada... Ele não está em posicionada... Aquele próprio que eu não sou. Ele não me lembra de mim... Eu não me lembro de quem é o que eu tenho... Deixar de mim... Você que está falando, quem é que você está? Eu... Eu vou te lembrar... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E perpendicula CIDADE NO BRASIL ES acknowledgement TH dreadful CIDADE NO BRASIL Você pode me ajudar com o brilho da merda. Não é? Você não? Não! Eu sou um brilho de ser no brilho. Eu estou tecido com o brilho. Você pode me ajudar? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ... O que é isso? O que é isso? O que é isso?